Os britânicos chegarão logo. Devemos manter nossa posição e lutar até a morte. Sim, sim. Porém, um de nós deveria alertar todo mundo, não é? Que os britânicos estão vindo. Não, eu. Eu quero lutar. Ai, puxa, eu tenho um cavalo. Mas se alguém mais quiser ir... Eu vou. Ninguém? Tudo bem. Eu vou garantir que lembrem seus nomes.